Não é a melhor, é hoje. Hoje temos que ir com tudo, dar tudo a vocês próprios, ok? Vai lá fazer um grande jogo. Rapaziada, esse tipo de jogo mentalmente forte. Mentalmente forte até o último minuto. E não deixa de acreditar, velho. Não deixa de acreditar. Vamos lutar até o final dessa porra para a gente sair daqui classificado, rapaziada. Vamos com Deus, vamos lá. 1, 2, 3, sobe em casa! Parabéns a todos. Foi uma grande partida, uma grande vitória. E depois vamos tirar uma foto do mundo junto, que a gente merece tirar para comemorar esse momento. Feliz todo mundo!